Música Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje tivemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros. O objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013. E que agora falam que o presidente é iniciado por conta de cartão de parceira. Ele sempre falou que nunca se nasceu. Não será que esse federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a gestáculo do Alexandre de Moraes? Agora, não se dane. Prender o presidente de Pozão não vai ser fácil. Portanto, se não for assassinado, retornará ao governo dos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, de um dos seus principais assessores, questionamentos. Quando mais recentemente nós tivemos uma audiência pública com a presença do Paulo Figueiredo, do dono da rede social Rumble, do jornalista Michael Schellenberg e de um outro representante da esquerda lá que estava, vários questionamentos surgiram. E isso daí é que dá a base para o deputado Chris Smith, agora ele, que é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos e da subcomissão que realmente toma conta dessa parte de direitos humanos. E é por isso que o Chris Smith está tocando adiante essa pauta, não por outro motivo. E agora sim, o Chris Smith está levando esses questionamentos ao Alexandre de Moraes. O congressista norte-americano intima o ministro Alexandre de Moraes para que ele dê explicações no prazo de uma semana sobre os abusos praticados no Brasil. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 4 de novembro de 2000 e 24, são 8 horas da manhã. Bolsonaro acha que está abafando ao usar Trump para ameaçar o judiciário brasileiro, mas está só apertando, ainda mais a corda em torno do próprio pescoço. No episódio envolvendo Elon Musk e o Supremo, ficou claro que o nosso poder judiciário está à altura de uma nação que é a nona economia do mundo e que tem uma democracia vibrante em que os governantes e plantão estão longe de poder se portar como ditadores. Bolsonaro que o diga, tentou ser ditador e perdeu todas para o Supremo. Claro que a eleição de Donald Trump é ruim para o Brasil. Ele vai nos impor sanções e apoiar ONGs para financiar grupos de direita no país se vencer a eleição, mas apenas se vencer a eleição. Mas do outro lado da corda desse cabo de guerra entre Supremo e as forças de atraso do império está um tribunal consciente de sua responsabilidade e com poder suficiente para exercê-la. Donald Trump não venceu a eleição ainda e pode nem vencer. É mais provável que não vença. E será ruim para os Estados Unidos se vencer porque ele promete não aceitar a derrota. Mas se vencer, e isso também pode acontecer, o Brasil saberá enfrentar a potência do norte com alianças no próprio mundo democrático e desenvolvido. A União Europeia, por exemplo, irá rechaçar os abusos de Trump como fez no passado. E a China não lhe dará moleza. Se Trump vencer, Lula irá cumprimentá-lo e seguirá altivo em seu governo porque, não se esqueçam disso, os Estados Unidos são, antes de tudo, a pátria do capitalismo. E os empresários norte-americanos têm trilhões de dólares de interesses no Brasil e não têm o menor interesse em um confronto que pode lhes dar prejuízos incalculáveis. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Bolsonaro, como você viu, gravou esse vídeo em apoio a Trump e diz que está inelegível sem ter cometido o crime. Os deboches do Bolsonaro em cima da sociedade brasileira, em relação ao poder judiciário, em relação a todos nós, vão ter um fim e vai demorar questão de semanas. E com Trump, sem Trump, do jeito que quiserem. O fato é que o Bolsonaro conta com ele, como você viu, em inúmeras manifestações. O Flávio Bolsonaro, eu só não coloquei o vídeo aqui do Flávio Bolsonaro dizendo no roda-viva que o Trump ia empurrar sanções ao Brasil para soltar o pai dele. E eu só não coloquei aqui porque esse vídeo eu já reproduzi incontáveis vezes. mas teve até isso, eles dizem abertamente. E isso que eles estão fazendo é um erro que vai custar caro ao Bolsonaro e eu já vou explicar por quê. O Bolsonaro declarou apoio a Trump e o governo Lula teme pressão por anistia. mas aí é um erro do governo Lula se importar com isso dessa forma, dar esse valor todo a ponto de chegar à imprensa, porque a coisa não é bem assim. Enquanto isso, os Estados Unidos, os congressistas ligados a Donald Trump, pressionam o Brasil e ousam até enviar uma carta a Alexandre de Moraes questionando o que é feito aqui dentro do nosso país de acordo com todos os marcos legais. O Brasil é um país que tem uma constituição sólida e o processo legal é exercido na plenitude. Na verdade, o Brasil tem sido até um pouco leniente com a extrema-direita diante de tudo que fizeram aqui. A gente não pode esquecer que eles invadiram o Congresso, invadiram o Supremo, invadiram o Palácio Planalto e quebraram tudo, tentaram dar um golpe de Estado fazendo isso para provocar uma operação de garantia da lei e da ordem que tiraria o poder do Lula, daria os militares e esse poder nunca voltaria para as mãos do Lula. Então, realmente, não tem o menor sentido essa acusação de que há qualquer tipo de abuso, de censura no Brasil. O fato é que os bolsonaristas têm um plano. Esse colunista aqui do Portal Metrópolis denuncia que os bolsonaristas, se o Trump vencer, eles vão fazer uma reunião com ele. Bolsonaro e sua gangue torcem pela vitória de Trump na esperança de que ele os ajude a derrotar Lula em 2026. Em voz baixa, já se referem ao Xandão, apelido de Alexandre Moraes, e dão como certa suspensão da ineligibilidade de Bolsonaro por pressão de Trump. Finalmente, ontem, em suas redes sociais, Bolsonaro declarou apoio a Trump. Os Estados Unidos projetam poder, tal, você viu a fala do Bolsonaro. No Congresso americano, ainda de forma tímida, deputados aliados de Trump começam a se movimentar para elevar a pressão sobre o Brasil em temas como anistia para os golpistas. Ainda este mês, uma missão de deputados bolsonaristas vai viajar a Washington caso Trump seja eleito. Ali planejam se reunir com Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e o dono do X que Trump convidou para fazer parte de seu governo. Musk é inimigo mortal de Alexandre Moraes, que tirou o X do ar. Em todo o mundo, líderes de países democráticos torcem para que Kamala derrote Trump, enquanto líderes de países onde a democracia se enfraquece ou não existe, apostam suas fichas na eleição de Trump. Um deles é Javier Millet na Argentina, outro Vladimir Putin na Rússia, e outro Vitor Orbán na Hungria. Todos são aliados de Trump. Bom, o fato é que o Elon Musk é um outro personagem dessa história, que evidentemente com a vitória de Trump vai aporrinhar ainda mais o Brasil. Ele atuou para tentar incendiar o 7 de setembro, só que não funcionou. A manifestação foi um fracasso, teve um quarto do público da manifestação de 25 de fevereiro, e o Elon Musk em seguida teve que se dobrar ao Alexandre de Moraes. O Trump, porém, diz que Elon Musk vai ter um cargo no seu governo caso vença. Ou seja, vem aí muita aporrinhação dos Estados Unidos. O Trump, inclusive, utilizará ONGs para ofensiva contra movimentos de esquerda ao redor do mundo. Ele vai encher de dinheiro essas ONGs para ficarem aporrinhando aqui no Brasil, falando em censura e tal, até o limite de que passem do limite. A potencial volta de Trump, a Casa Branca, deixa o governo brasileiro em estado de apreensão muito mais pela agenda climática. A agenda climática é algo que vai sofrer muito com a volta de Trump, e os Estados Unidos prometem combater sob Trump, os Estados Unidos, não. O Trump promete combater, como presidente dos Estados Unidos, a agenda ambiental em um mundo em que as mudanças climáticas são cada vez mais claras. Mas o Musk, ele teve que se ajoelhar para o STF para ser liberado no Brasil. E nesse episódio aqui, minha amiga, meu amigo, o STF mostrou que não estamos para brincadeira, e que mostrou ao Elon Musk, inclusive, que não somos uma republiqueta bananeira. O Brasil é uma nação vibrante, tem um judiciário, um sistema de justiça sólido, poderia ser mais rápido, claro que tem casos de corrupção, como tem em muitos outros países, eu já vi inúmeras vezes casos de corrupção, também no judiciário dos Estados Unidos, nós temos o que qualquer nação democrática tem, que é a possibilidade de haver problemas em qualquer instituição, mas o importante é como isso é tratado. O Elon Musk descobriu isso, que o Brasil tem um sistema de justiça, tem poderes constituídos, e teve que se submeter. E a mesma coisa vai acontecer com Donald Trump, vamos entender. Primeiro que o STF se pronunciou vigorosamente, inclusive também o Ministério da Justiça brasileiro, quando surgiu uma história de barrarem os ministros do STF nos Estados Unidos, caçarem os vistos dos ministros do STF nos Estados Unidos, seria uma agressão, seria quase um ato de guerra. E os Estados Unidos podem fazer isso sob Trump? Podem fazer isso, mas eles vão ter uma recíproca, tem o princípio da reciprocidade. O Brasil vai barrar um monte de gente para entrar nos Estados Unidos. E aí, minha amiga, meu amigo, o Brasil tem muito para onde ir. Vamos entender. A União Europeia se prepara para uma eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Há uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e a disputa acirrada entre a candidata democrata vice-presidente americana Kamala Harris e seu adversário republicano ex-presidente Donald Trump. A União Europeia está de olho nas pesquisas eleitorais e se prepara para uma eventual vitória de Trump. A chegada de Trump à Casa Branca em 2017 representou uma linha de ruptura política na Europa. Na época, Trump apoiou o Brexit, que está deixando a população britânica cada vez mais pobre, essa saída do Brexit, essa saída da União Europeia, o Brexit, que é uma combinação e saída do acordo de União da Europa. E se alinhou com os líderes populistas da Polônia e Hungria. O ex-presidente americano redesenhou o mapa de alianças com a Europa e relançou o debate sobre a obsolescência da OTAN. Desta vez, sete anos depois, a possibilidade de uma volta de Trump à presidência da República dos Estados Unidos não agrada a maioria absoluta dos governos da Europa. Em fevereiro, vários dirigentes europeus criticaram os comentários de Trump de que os Estados Unidos não protegeriam os membros da OTAN que não cumprissem a meta de gasto de aliança militar. Ou seja, caso reeleito, a União Europeia teme que Trump interrompa a ajuda americana à Ucrânia e busque um acordo com a Rússia. E isso é o que faz alguns setores que são contra a Ucrânia achar que vale a pena apoiar Trump por conta dessa aproximação dele com a Rússia. Isso é uma loucura porque o Trump representa um mal muito maior. A União Europeia poderá adotar medidas comerciais de retaliação se confrontada com uma aliança econômica mais agressiva dos Estados Unidos. Então, aí, a União Europeia vai agir muito fortemente e o Brasil vai encontrar respaldo na União Europeia, na China, nesses países em que o imperialismo de Donald Trump não vai ser aceito. E tem mais. O Supremo já avisou o seguinte. O peso da eleição de Trump em uma eventual prisão de Bolsonaro vai ser zero. O STF não vai levar em conta e muito mais. O STF pretende, minha amiga, meu amigo, usar as ameaças de Trump e Bolsonaro no processo sobre tentativa de golpe. Presta a ser indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro acredita que terá um aliado importante contra as acusações que pesam contra ele, o Donald Trump. A família Bolsonaro tem garantido que o Trump vai atacar o Brasil para defender o Bolsonaro. A expectativa entre os bolsonaristas é que Trump exerça pressão sobre o STF. Integrantes do STF descartam qualquer possibilidade de pressões externas interferirem no julgamento do Bolsonaro e dizem o seguinte, basicamente, que se o Bolsonaro acha que está abafando com essa história de ameaçar o judiciário brasileiro com a eleição de Trump, ele está se prejudicando, porque tudo isso é mais uma prova de tentativa de emparedar as instituições brasileiras. É um novo 8 de janeiro. Esse vídeo, esses vídeos que os bolsonaristas estão gravando para ameaçar o poder judiciário brasileiro com o Donald Trump são um novo 8 de janeiro. E isso vai estar no processo de golpismo de Bolsonaro. Azar dele, não é? Mas agora ele sabe e vai saber mais ainda nas próximas semanas. o Lula, por sua vez, decidiu cumprimentar o Donald Trump se ele sair vitorioso. Ele não vai repetir o que fez o Bolsonaro com o Biden, ele não quer ser o Biden, vai ligar para o Trump e vai dizer que o cumprimenta pela sua vitória e exige uma relação respeitosa dos Estados Unidos com o Brasil para que haja futuro para as relações diplomáticas dos dois países. E aí, eu vou dizer para você, eu repito, os norte-americanos não rasgam dinheiro e o Brasil é uma mina de ouro. Eles têm trilhões de dólares trilhões de dólares enterrados aqui no Brasil. E se tem uma coisa que o Trump não vai conseguir, vai ser fazer o empresariado americano, o capitalismo americano, abrir mão dos seus interesses para apoiar um bandidinho, um político bandidinho aqui do Brasil, ou seja, Jair Bolsonaro. Para emparedar o STF, o Bolsonaro, inclusive, isso é só um comentário, faz apelo a senadores aliados sobre 2026 para se candidatarem à reeleição, para não deixarem brecha, porque ele quer ter um Senado que o transporte de volta para a política. O Bolsonaro, ele está contando muito com 2026, mas ele não passa de meados do ano que vem em condições de influir no cenário político. Lá para maio, junho do ano que vem, no máximo, ele vai estar entrando no Chilindró e vai ficar de boca fechada por imposição da justiça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores,